Outra marca do governo Biden é a diversidade. Olha aqui, pela primeira vez os Estados Unidos tem uma vice-presidente mulher, negra de origem asiática, como a gente viu, Kamala Harris, advogada de 56 anos, é também a presidente do Senado americano. E há também o gabinete mais diversificado de um governante dos Estados Unidos, composto igualmente por homens e mulheres. No primeiro escalão tem negros, latinos, indígenas e um representante LGBT. A secretária de Habitação é Marcia Foody, de 68 anos, uma negra. Secretário de Defesa, Lloyd Austin, também negro. Miguel Cardona, representante latino, é o secretário de Educação. Pete Burryjeg, gay, ocupa a Secretaria de Transportes. E Debbie Hallands, de origem indígena, é a secretária do interior.